Estamos de volta. O mercado de café reagiu e registrou alta nos preços essa semana. É, e para entender este comportamento de mercado, nós fomos atrás de especialistas. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Em fevereiro, termina sendo um mês extremamente positivo para o mercado de café. As duas primeiras semanas do mês foram de continuidade em relação aos preços do mês de janeiro. E fecharam, em média, a R$ 123,00 por libra-peso. Isso significa que o produtor vendeu, nas duas primeiras semanas de fevereiro, um café tipo 6 bebida dura na faixa de R$ 665,00 a saca. A terceira semana de fevereiro, semana pós-carnaval, apresentou uma alta de 400 pontos. E o produtor vendeu um café a R$ 680,00 em média. Portanto, R$ 15,00 mais caro do que nas duas primeiras semanas. E a grande alta aconteceu na última semana de fevereiro, quando a alta média acumulada foi de 1.100 pontos. Ou seja, Nova York, fechando média até na quinta-feira, R$ 136,00 de dólar por libra-peso. Uma venda média na semana, em torno de R$ 725,00 a saca. Isso também para um tipo 6 bebida dura. R$ 45,00 mais alto do que a terceira semana. Já tinha apresentado R$ 15,00 mais caro do que nas duas primeiras semanas. Na quinta-feira, o mercado foi ainda melhor. E o produtor conseguiu vender café a R$ 745,00. Em função da perspectiva, da expectativa de uma safra menor no Brasil, em função das questões que a gente tem falado. Ou seja, bienalidade baixa e principalmente os problemas da seca lá após florada, que devem afetar a safra brasileira. O mercado fazendo aí um canal de alta durante todo o período de janeiro e de fevereiro. Fechando na máxima dos últimos anos, preços médios da semana atingiram valor de dezembro de 2019. E o produtor otimista, pelo menos em relação a preço. Pode não ter tanto café, mas possivelmente haverá uma compensação com preços maiores. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.